Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Amanhã a gente tem Atlético Juventude, né? Jogo importante nesse início de campeonato brasileiro, levando em consideração a lei de Guardiola, né? Você ganha um campeonato nas oito rodadas finais, mas você perde nas oito rodadas iniciais. Espero que o Atlético consiga uma pontuação que não seja suficiente para dizer que o Atlético perdeu o campeonato. Uma pontuação suficiente para dizer que o Atlético ainda vai poder sonhar alto com o campeonato brasileiro. Não sei se esse devaneio vai longe, mas eu vou continuar me apegando a ele até quando for possível. E para esse jogo contra a Juventude, a gente tem uma das piores notícias possíveis hoje para o técnico Kuka e para qualquer torcedor atleticano. É, minha rapaziada, esse momento chegou. A gente está lamentando a ausência de Agostinho Canóbio. E não que o time todo está jogando bem, não que o time todo está jogando mal e o Canóbio acaba sendo um nome que se destaca. Porque já aconteceu isso em alguns momentos. O time numa fase péssima e o Canóbio se sobressaía ali tecnicamente. O time está até bem, só que o Canóbio realmente vive um dos seus melhores momentos com a camisa do Atlético nessa nova posição, né? Nessa posição de segundo atacante jogando atrás do centroavante com muita liberdade para se movimentar. E um Canóbio que vem conseguindo alinhar todo o seu volume de jogo com poderinho em finalizações, com capacidade de fazer gol, com capacidade de entregar efetividade. Que foi sempre a grande crítica do torcedor do Atlético em relação a Agostinho Canóbio. Então, para a gente parar e pensar no substituto, a gente tem que pensar alguém que crie jogadas, alguém que tenha volume de jogo, alguém que venha finalizando bem, mesmo que isso não seja a resposta do Canóbio durante todo o período no Atlético, mas vem finalizando bem, alguém que ajude a pressionar. E eu posso te dizer um negócio? O Atlético não tem esse jogador. O Atlético não tem outro Agostinho Canóbio. O Agostinho Canóbio é um jogador único, não só para o Atlético. O Agostinho Canóbio hoje é um jogador único pensando no contexto geral de futebol brasileiro. Um jogador que, óbvio, não estou falando que ele é o melhor jogador do futebol brasileiro, mas as características do Canóbio é muito difícil você encontrar em qualquer outro atleta. Então a gente vai conversando sobre as possibilidades. E eu vou dizendo aqui para vocês quem eu acredito que seja a melhor pensa. Porque eu acredito que o Atlético vai continuar com o Eric Fernandinho de volante, Julimar e Coelho de abertos, e um centroavante. Beleza? Então eu vou partir dessa estrutura tática. Opção de número 1, Bruno Zappelli. Ah, Thiago, mas você gosta tanto do Zappelli. Calma, gente. Calma. Respira. Respira. Sem esse papo de sono. Sem esse papo do Zappelli. Zappelli. Não. Por favor. E ninguém dorme fazendo zzzz. Primeiro, o ponto é esse. Cara, o Bruno Zappelli vem de 6 participações em gol. Nos 6 jogos que a gente tem das principais competições. Se a gente quer falar de efetividade, o Zappelli vem entregando. Se a gente quer falar em capacidade de criar chance, o Zappelli vem entregando. Tem menos gol que o Canope? Tem menos gol que o Canope. Mas na questão de ter um camisa 10 mais articulador, com mais capacidade de gerar situações de perigo, como foi, por exemplo, no jogo contra o Danube. Eu vi muita gente dando porrada do Zappelli no jogo contra o Danube. Mas as únicas duas finalizações que o Atlético deu no gol foram a partir do Bruno Zappelli. Eu acho que o Bruno Zappelli se encaixa bem ali. E ainda tem um detalhe tático. Já Edson e Kaique, os dois volantes dos caras, costumam subir muito pra pressionar. E quando você tem jogadores subindo muito pra pressionar, o que isso acaba gerando? Isso acaba gerando espaço na entrelinha. E se o Zappelli tiver espaço na entrelinha ali, ele faz chover. Então, assim, eu sei que a torcida tá implicando. Eu sei que a torcida não tá numa boa fase com o Bruno. Mas os números estão muito a favor dele. E eu acho que é uma opção muito real, né? No começo do trabalho do Cuca, era esse jogador flutuando nessa posição. Acho uma boa opção. Vai ser até a opção do Pablo e jogar com uma estreana de centroavante. Acho que o Pablo te entrega um pouquinho mais de agressividade que o Zappelli jogando nessa posição. Algo que o Canóbio super te entrega. Então, a agressividade do Canóbio não vai ser igual. Porque o Canóbio ataca mais espaço. Porque o Canóbio consegue flutuar mais. Mas acho que o Pablo tem bons mecanismos pra jogar atrás do centroavante. E até em alguns momentos, ocupar uma zona dentro da área. Porque você vai ter jogo pelos lados, com lateral e ponta. Então, às vezes, uma solução legal pra esse jogo é você ter uma área preenchida, muito jogo pelos lados e cruzamentos. Pode ser uma alternativa interessante. Aí você tem a opção do Christian. Que talvez em questão de volume, capacidade de pressão, movimentação, mobilidade. Seja o jogador mais próximo ao Canóbio. Um jogador muito dinâmico. Um jogador que, assim, tem muita boa leitura dos espaços. Aí você teria um meio campo que eu acho que poderia mudar um pouquinho mais, sabe? Você poderia ter um meio campo com o Christian de primeiro homem e dois volantes. Você poderia ter um meio campo com o Fernandinho de primeiro homem. Christian por um lado e Eric por um outro. De um momento mais difícil, aí você faria um 4-1, 4-1. Deixa eu pensar outras opções. Você tem o Nicão. A gente não sabe se o Nicão ainda vai pro jogo, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo. Mas querendo ou não uma alternativa, mesmo sem ritmo de jogo. Mais nomes, cara. Acho que é isso, cara. Não tô tentando pensar outras alternativas. Você pode ter o Alex Santana, mas acho que é uma opção menos cogitada. Mas você reforçaria o meio campo ali. Você pode botar o Filipinho no meio junto com o Eric e adiantar o Fernandinho. Ah, Thiago, sai do muro. Qual opção você prefere? Cara, nesse jogo eu prefiro o Christian. Nesse jogo eu prefiro o Christian. Acho que o Zapeli pode ser uma alternativa interessante também. Mas se você for parar pra pensar, a possibilidade de você ter Christian, Fernandinho e Eric. Com o Christian e o Eric pisando na área. Com dois jogadores de mobilidade que vão marcar, que vão disputar. Que, pô, não vão criar um cenário ali que a gente perca muita dividida no meio campo. Eu acho que pode ser muito interessante. Ah, Thiago, mas você sempre falou que o Zapeli era titular. Cara, é, mas eu tenho até medo da exposição que possa ser um jogo pegado por Bruno Zapeli nesse momento. Quem sabe, pensando na efetividade dos últimos jogos, quem sabe tirar o Julimar, abrir o Christian e botar Zapeli. Que é a minha formação favorita. Esse 4-4-2, quando você tem dois volantes, dois meias, um ponta e um atacante. Não pode ser a melhor alternativa? Pode ser a melhor alternativa. Mas, ainda, eu acredito que é uma alternativa que não passa na cabeça do técnico Kuka. Acho que a estrutura tática, ela tende a se manter. Mas acho que o Christian é um cara que chuta bem de fora da área. Pode ser uma boa alternativa contra o Juventude. Pisa bem na área pra ter esse preenchimento de área pra cruzamentos. Um jogador que eu vejo com um certo grau de criatividade. Acho que lateraliza bem. Vai ajudar um pouquinho o lateral de um lado, um ponta de um lado. Vai ajudar a ponta lateral do outro. Então, gosto muito dessa mobilidade dinâmica do Christian. Vamos ver o que o Kuka vai aprontar. Só dá pra afirmar que Zapeli também pode ser uma boa alternativa. E que o Canobi vai fazer muita falta. O Canobi hoje é fundamental. Acho que dá pra dizer que o Canobi é um pouco de vida desse setor do Atlético, sabe? O jogador que corre, pressiona, marca, disputa, compete. Acho que o fato do Canobi dar vida ao setor aumenta e muito a importância dele pro Atlético. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.